Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Antecipadamente peço pra você se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo com quem gosta das coisas do futebol sumatogrossense. Definida a final da Série B, portuguesa e corumbaense. Dois pontos aí que observei de repercussão, né? Primeiro, sobre a classificação do corumbaense. Houve uma polêmica, até Lucas e eu, Lucas de Pomoceno e eu, até debatemos no privado, né? Muita gente acha que não houve o pênalti para o corumbaense no gol de empate. Eu observei a reação dos jogadores do Águia Negra, ninguém reclamou, né? Com o Salmazio. Se de fato o pênalti não tivesse ocorrido, certamente haveria uma mobilização contra o Salmazio, né? Isso não aconteceu. Mas tem gente que entende que não houve a penalidade. A imagem é muito longe, muito ruim, indefinida, não dá pra dizer absolutamente nada, né? Então, é o primeiro ponto. E aí, nos pênaltis, né? O heroísmo do Zé Augusto, né? Responsável pela classificação. E o Águia Negra colheu o que plantou, né? Vergonhosamente, foi o time que não subiu. Começou por último, aquela indefinição, se vai jogar, se não vai, enfim. Tá fora da Série A o Águia Negra. No outro jogo português e náutico, até o nosso companheiro Cristiano Cícero, no Arquibankest, ontem, nesta segunda-feira, melhor dizendo, né? Pra você ver o vídeo, quando você quiser, nesta segunda-feira, no Arquibankest, ele falou que o Coruvaense é favorito pela irregularidade da portuguesa. E é verdade. E a portuguesa emitiu, né? Refutando essa opinião do Cristiano Cícero. E com algumas inverdades, né? A portuguesa não foi o primeiro time a subir. Não é verdade isso. O primeiro time a subir foi o Coruvaense. No sábado. A portuguesa subiu no domingo. E o náutico herdou a vaga que o acerte vai deixar. Esta é a verdade. São duas vagas de acesso. Duas. Duas vagas de acesso. Houve uma terceira por uma desistência. Então vamos contar a verdade. Segundo, que na opinião da página portuguesa, é o melhor time da Série B. Na verdade, o melhor time da Liga Terrão, né? Profissional é o treinador Glauber Caldas e o goleiro Rodolfo. O resto não tem nenhum profissional. Todo mundo estava na várzea, né? Estava no futebol amador. Então pode ser até o melhor time do futebol amador. Não sei se ganhou alguma competição, né? Mas de fato, pode ser pelos nomes de quem joga no futebol amador. São nomes muito úteis para o futebol amador. Para quem quer a melhora do futebol profissional, Rodolfo e Glauber. São profissionais. O resto não vai mudar o futebol do MS. Em nada. Então aí... E ajudaram a levar o futebol do MS para esse buraco. Essa turma toda, né? Aliás, o Corujo, que perdeu o pênalti, não fez gol na Série D, né? Mostrou o nível que ele tem para a Série D. Na Série B do Cesário, na Série A, ele marca gols. Mas na hora do vamos ver, perdeu até pênalti decisivo, né? Embora a portuguesa tenha se classificado. E é um vexame, uma vergonha atroz. A portuguesa precisar de pênaltis para passar pela meninada do Náutico. Mas é uma vergonha secular. O maior investimento, time que começou primeiro, anunciou treinador primeiro, anunciou jogadores primeiro. Precisar de pênaltis para tirar a meninada do Náutico, que só está na semifinal porque houve conversão de pênalti do TJD. Então é vergonhoso esta campanha da portuguesa. Deveria ganhar todos os jogos. Sem exceção. Aí, ah, somos o melhor. Ser o melhor da Série B não significa nada. O Águia Negra caiu e não perdeu o jogo nenhum. O Águia Negra não perdeu para ninguém. E não subiu. E aí? Né? Então, vamos refletir, né? Vamos parar de contar a groselha, achando que vai passar batido. Entre corumbainse e portuguesa, a portuguesa tem a obrigação de ser campeã porque começou primeiro. Se vai ser, eu não sei. Jogo único, né? Enfim. Mas deveria a portuguesa levantar o título. Se não levantar, vai ser mais uma vergonha, né? Já passou na marra pelo Náutico. Se perder para o corumbainse, que montou o time às pressas nas coxas, vai ser mais uma vergonha. Normal dentro do nosso futebol. Aqui tem opinião.